Ficaram de tarde acordado, escutando história Daria todo o meu dinheiro pra ter isso agora Tempo que não volta O amor e a boca o deixando e não chorei de volta Ficaram de tarde acordado, escutando história Daria todo o meu dinheiro pra ter isso agora Coisas que vivem pra sempre na minha lembrança Essa é a minha herança Herança não é dinheiro Herança é bombeiros, herança é família Herança é o nosso animal de estimação Isso pra fazer amor